Olá meus peixes, hoje é... Falei pra vocês que tinha um casamento pra ir Então Hoje é sábado, dia do casamento A gente marcou com um amigo nosso De sair de casa 6h20 São 10h para as 6h E a Paula não tá em casa A Paula tá se maquiando na Luciane, mano Caraca, moleque Que dia que é isso Solta o pagodinho, só pra relaxar Eu tenho ligeira impressão De que a gente vai se atrasar, hein Tô aqui pronto já, ó, de gravatita Cabelo congel, todo arrumado Perfumado, e a Paula tá se maquiando Ainda na casa da maquiadora Dela, a Luci São 6h já, a gente marcou 6h20 Pra sair, e ela nem tá aqui Ainda, mano, ainda vai botar vestido Não sei se ainda vai tomar banho Cê é louco, mano Bom, vamos ver o que vai acontecer Mantenho vocês Vocês informados A louca da maquiagem Chegou, gente Ó, marcamos 6h30 São 6h12 E ela está botando roupa ainda Não, eu já acabei Mostra o make Make, gente, bye Luciane Ela arrasa, gente Tá mesmo, tá bonitona Gente, olha o meu brinco lindo Peraí, peraí Ah, tá Meu brinco lindo Da Amo Bijus Gente, Amo Bijus Também é para casamentos Festas Bacanas Tá bonito o vestido Olha como é que eu estou Gatito também Ih, botei tênis Cê viu o estado do meu sapato? Não Ah, mas esse tênis é bonito Esse foi o tênis que eu casei Olha o meu sapato Como está Comprar o outro não Ih Ok Abre aí para o pessoal ver Vou botar o meu sapato Com boca de jacaré Vou jogar na rua isso aqui, cara Vê, faz igual eu Peguei aquele sapato Joguei na rua Estou bem gaticito, hein Vou arrumar outra mulher lá hoje E eu vou arrumar um homem Então, outro, né Só que é nó Vamos sair daqui a 15 minutos Bora Ah, falta botar perfume Estava esperando botar perfume Mais perto da hora de sair E vocês sabem, né É o jeito certo de botar perfume, né Gente É o jeito certo de botar perfume Para, garoto Sossega Para de desperdiçar o perfume Bebi perfume Hum, veio na minha língua mesmo Partiu Vamos partir para o casório Esperando a gata se arrumar aqui Vendo a televisão Estou aqui há meia hora já esperando Estou vendo o Raul Gil Estou vendo Segundo, está ligado Caraca, é que você já viu? Você vai A gente 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 vai Aplausos 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 Os noivos estão tirando fotos ali, e tá eu e Renato aqui embarreirando as pessoas que querem passar para não sair do fundo da foto, tá ligado? A gente tá aqui tipo de segurança, para não deixar ninguém passar. LIDA! Agora sim, pode vir tirar foto. Fotógrafa de Instagram. Olha o Noivite. Nunca compra o telefone para sua mãe. Tira foto filho, tira foto filho. Vou mandar ela para a África para fazer foto lá dos Abastar. Pronto, já liberaram. Olha, se liga como é que tá lindo. Já vamos mais aí. Sério? Já vamos mais aí. Como que? Já vamos mais viris. Caramba? A filha da Carol, agora tá aqui. Ah, que legal. Depois que eu vou colocar o meu pulo. Olha a peleira. Olha a peleira. Carola, né? Vamos tirar foto na cabinezinha de fotos agora. E... Não para a câmera. E... Para a câmera, dílhe aí. Tem que ser uma assim, ó. Não. Aí ó. É para eles. Ah, para eles? Vai ficar uma para eles. Então tá, pera aí. E se não, eu quero mais é que se escoda. Porque ninguém vai estragar meu dia. A filha da Carol pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, vai dançando a zorra toda. E que se não, eu quero mais é que se escoda. Porque ninguém vai estragar meu dia. A filha da Carol pode falar que eu cheguei. E se não, eu quero mais é que se escoda. Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Vamos continuar na boba Vamos continuar no tijinho a troca A senhora não vai beijar na boca Vamos ver a gente ficar louca A viciada A viciência fica louca 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 A coxa fora da toa Louca A viciência fica louca Eu preciso te ter É louca Meu pensamento é você Moção Eu não preciso mais beber Me derrubar A sua presença Me derrubar É você Nessa festa Mas essa vez é só chueira É só chueira É só chueira É só chueira Eu te toco a diferença A luta inteira A luta inteira É só chueira 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 Não vai �indar É só chueira Não vai que Lancashire 嘍 É só chueira O que a câmera fica com vergonha Mas ela dança muito a noiva Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...